Pela primeira vez em Portugal celebra-se o Dia Nacional da Segurança Infantil. Sob o mote Um Passo Seguro em Frente, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil organiza esta iniciativa. A Filipe Marques Henriquez mostra-nos agora algumas das experiências para sensibilizar os mais novos. São quase 500 crianças de mais de 20 escolas do Conselho de Cascais que comemoram pela primeira vez o Dia Nacional da Segurança Infantil. E é através de experiências organizadas pela PCI que se celebra este dia. A Associação para a Promoção da Segurança Infantil convidou várias, neste caso, forças que promovem a segurança. A chefana vai falar connosco sobre policiamento de proximidade. É também para isso que estão aqui para sensibilizar os mais novos. Exatamente. O policiamento de proximidade surgiu em 2006. E porquê? Para dar mais segurança ao cidadão e aos nossos jovens. A escola segura que nós temos aqui, além do policiamento de proximidade com o programa Escola Segura, é no sentido de aproximar as crianças, a população estudantil, à polícia, desmistificando aquela ideia que antigamente havia, se não comes a sopa, chama a polícia. E isto hoje não acontece, porque eles gostam da polícia, eles vêm e... Também gostamos da sopa. Também gostam da sopa, muito bem. Diz-me lá, então, tu és o David. O que é que tu sabes sobre a escola segura e sobre a polícia? Qual é a tua opinião? A polícia nos ajuda e está sempre pronta a ajudar. Temos também... A polícia é muito simpática, porque nós temos o exemplo dos agentes que temos lá. O Sr. Teixeira e o Sr. Ramos, eles nos ajudam sempre e falam connosco todos os dias. Vocês são de que escola? É bem a mensagem de estúdio. E a escola segura que costuma estar ao pé da vossa escola também vos transmite mensagens diariamente, todos os dias, não é verdade? Sim. Que mensagens? Que não devemos andar sozinhos na rua e não devemos falar com estranhos. E tu saíste agora do carro. O que é que descobriste dentro do carro da polícia? Que dentro deste carro há muitas coisas muito especiais. O que é que tu gostaste mais? Foi de falar ao microfone. Muito bem. Assim como a Polícia de Segurança Pública há também a divisão de trânsito que trouxe um carro caracterizado, uma mota, duas bicicletas. Estão também aqui estas crianças a experimentar. Agente Fontoura, o que é que então estão aqui a mostrar e a sensibilizar também, acredito, para os cuidados a ter no trânsito? Nós tentamos satisfazer a curiosidade das viaturas policiais e tentamos passar a mensagem praticamente da vertente do trânsito que é o objetivo é que elas sejam transportadas em segurança dentro das viaturas. E trouxeram, não só um carro, como eu dizia há pouco, também uma mota e duas bicicletas? Sim, trouxemos uma viatura que está de estrito ao trânsito, mas uma motocicleta faz parte da esquadra no autotrânsito e as bicicletas fazem do patrulhamento normal das práticas. O que é que é possível ver dentro deste carro? Olha, conseguimos ver um computador onde é que a gente costuma levantar os autos contra ordem na ação. Temos aqui atrás a parte da impressora para notificar, para dar a notificação às pessoas. Muito bem, muito obrigada professora, aqui desta turma, vou perguntar-lhe, é um dia importante para transmitir aqui mensagens fundamentais a estas crianças? É uma atividade até muito interessante para eles, porque acabam por ser eles próprios a transmitir aos pais os cuidados que os pais devem ter no transporte das crianças e outras regras de segurança que os pais, por vezes, também se esquecem. O que é que aprenderam durante este dia? O que é que têm estado a aprender? Como nós devemos cuidar o ambiente, temos que aprender a cuidar das pessoas. Os cuidados a ter na praia, que estão seguindo numa zona balnear, eles têm que ter muito cuidado com o sol, com a água, saber como pedir ajuda e quando pedir ajuda. Muito obrigada. Para além da polícia, está aqui também representada a Corporação dos Bombeiros de Cascais, também o Instituto Nacional de Emergência Médica e nós conversamos precisamente com o Comandante dos Bombeiros de Cascais, está também aqui uma turma a explorar este veículo que trouxeram para este evento. Sem dúvida. Nós fomos convidados pela APS e pela Segurança da Criança, para participar neste evento, para mostrar as valências dos bombeiros. Temos aqui exposto um veículo de combate a incêndios urbanos, onde estamos a mostrar às turmas que queiram visitar todos os equipamentos que nós utilizamos para a vertente do combate a incêndios urbanos. Este veículo está adotado com água, com diversos equipamentos para combate a incêndios urbanos e para material de desencrevamento em casos de acidentes em veículos, para cortar veículos, para estabilizar pessoas, para retirá-los do local de risco para uma zona segura. Tem gerado aqui muita curiosidade entre os mais novos. Sem dúvida, por relação a esta população jovem, que gosta de tudo que seja veículos bombeiros, veículos policiais, todas as outras atividades estão a se realizar aqui nesta Feira de Segurança e é para nós também uma grande valia mostrar a esta camada jovem as nossas valências, o nosso socorro, que estamos diariamente. E também para sensibilizá-los para a prevenção dos incêndios, naturalmente. Sem dúvida, a segurança começa por eles. É uma vertente que os incêndios, infelizmente, é aquilo que nos mais preocupa, mas mostrar a esta camada jovem as vertentes que nós temos vocacionadas. Vamos então tentar falar com alguns deles. Por exemplo, aqui, este menino. Vamos tentar perceber. O que é que já aprendeste aqui com os bombeiros de Cascais? O que devemos fazer quando há um incêndio nas casas, os equipamentos de bombeiros e se tiveram alguém na magoada, o que é que devemos chamar? Muito bem, há bocado a professora desta turma explicava-nos que também são mensagens a transmitir aos pais. Temos aqui uma mãe, a mãe do Martim, que está aqui ao seu lado. Qual é a sua opinião sobre esta atividade, este dia promovido pela APS? É muito importante e nós temos o privilégio de estarmos nestas atividades, a nossa escola e isto é muito importante porque as crianças levam esta informação para casa. Eles transmitem e ensinam aos pais, muitas das vezes, muita coisa que às vezes pode-nos passar ao lado e eles conseguem-nos transmitir esta informação. Muito obrigada, um dia então preenchido com atividades, são muitas as experiências para sensibilizar os mais novos, esta, como já tive a oportunidade de dizer, é uma iniciativa da Associação para a Promoção da Segurança Infantil e temos connosco a Sandra Nascimento, que é a Presidente desta Associação, que há 25 anos zela pela segurança dos mais novos. É verdade, a APS faz precisamente 25 anos este ano que foi fundada e está muito contente poder hoje, aqui neste dia, na primeira vez que se comemora o Dia Nacional da Segurança Infantil, reunir todas estas crianças e toda essa energia que são tão precisas para aqui renovar a segurança. Esta vai ser a tónica do dia, não é? Perceber que segurança não é ter as crianças fechadas em casa, que segurança é muito mais do que isso, aliás, é preciso muito mais do que isso para haver segurança, que a segurança anda a par sempre da saúde e as crianças foram desafiadas precisamente a ajudar-nos a construir isso, através da sua atividade, da sua brincadeira, da sua mobilidade e da sua autonomia. Muito obrigada. São, então, várias atividades aqui no Parque Marchal Carmona, em Cascais, nas quais participam mais de 500 crianças de 20 escolas do Conselho de Cascais.